Música Quem serás tu, criatura bela, quem enche o meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor. Salvador, darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiro seus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera o teu sim. Não temas doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria! O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiram seus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera o teu sim. Não temas doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Sorri vai ao céu anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria! O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém.